E na Ilha do Maio, o grupo da Escola Secundária Amizade saiu às ruas da cidade do Porto Inglês ontem à noite com o tema dos três R's, reduzir, reciclar e repensar. A semelhança dos últimos anos anteriores, este também não há desfile de grupos oficiais, cada um apresentando as suas razões, mas o centro é problemas organizacionais e financeiros. E ontem à noite, o grupo da Escola Secundária Amizade procurou pelas principais artérias da cidade do Porto Inglês com temas ligados à preservação do meio ambiente e reciclagem. Hoje no trazer, três R's, reduzir, reciclar, repensar. Não tem materiais de discurso, que às vezes não está usando no ambiente, se não é plástico, porque está duro a desfazer. Então não é muita pessoa hoje, mas com qualquer material ali é possível fazer coisas bonitas. E desfila sem meios, sem recurso, para brincar na rua, na avenida, para todo o dia que fica contente. Foi fácil junto a pessoa? Não, não foi fácil não. Infelizmente na Maio, o dia que mudou a junta para não fazer alguma coisa que é útil. O que é carnaval na Maio? Na Maio, se não desistir, nunca mais o Carnaval tem carnaval, mas o Carnaval na Maio iria há muito tempo, desde oitenta e um, se eu te festejar o Carnaval na Maio, se pegaram com força, ele está a morrer. E durante todo o dia de hoje estão previstos desfiles na cidade do Porto Inglês, nas vilas do Barreiro e Calieta e também na localidade do Morrinho.